Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Não é que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida E esse seu olhar confirma que se sente mais bonita Leão! Com minha mão te procurou, não te senti Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado Um contato estranho Alô, coitê, quem sabe, canta comigo aí, ô Cê já contou Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E exige se tanto, tá demorando, tá me consumindo Foi por minha vida para dentro Oi! Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já já entra Lucas! Minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado, em cima da mesa O refrão de vocês, o refrão ou seja Não esconde Seja godo pra ele da gente Esconde não, porra E esse digitando, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá indo Oi, coitado! Jânio Espírito! Alô, Neto! Peraí que vem descendo e representando Representando minha terra, CR, Alô, CR, Alô, CRS É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Cê sabe prender em pouco Cês algema, cê usa a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite Não combina com minha vida calma Você fica um dia comigo e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpe, não serei senhora De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica um dia comigo e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpe, não serei esse cara Desculpe, não serei esse cara Lucas Salles Lucas Salles Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Claudinei! Claudinei! Em nome da MP Produções! Não tinha porquê você me ligar Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Alô, Cione! Alô, Cione Paredão, tamo junto! Manda abração pra mim de assomaragem do povo! Alô, Soneca Paredão! Isso aqui vai tocar no seu som, Soneca! Manda abração pra Gabriel! RG Paredão! Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Fora a tocha, seu puto! Tamo junto! Isso é Toc Inês! Gravando ao vivo! Alô, minha serrinha! Dá um abração pra mídia, som, a loja do povo! Fazendo um repertório novo, Oloqueu! Dá um abração pra Real Madruga! Alô, de Candeias! Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Que os novos amantes Indo pra lugares Que não ia comer Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois Fazer sexo, parceiro Mas esqueça-me se for Pode namorar Impostar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me se for capaz E tá E tá aproveitando a vida Que os novos amigos Que os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comer Tá se enganando E nem sabe E nem sabe E nem sabe disso Beijar Petrolina Que os novos amigos Beijar outras bocas Até que os novos amigos E nem sabe Entre as bocas E eu não tava preparado Pra te ver com alguém do lado Beijando aquela boca que era minha Abraçando aquele corpo que era meu Ele ali ajoelhado Te dando um anel de noivado Você chorando, te amo tanto Minha resposta é sim, sim, sim Naquela hora Meu coração quase parou Tava esperando não, mas tô vendo que me superou Era pra ser eu, o povo no dia do casamento Te esperando no altar Pra fazer os votos e juramento Prometendo te amar e ser feliz pra sempre Eu não tava preparado Pra te ver com alguém do lado Beijando aquela boca que era minha Abraçando aquele corpo que era meu Ele ali ajoelhado Citando um anel de noivado Você chorando, te amo tanto Minha resposta é sim, sim, sim Naquela hora Meu coração quase parou Tava esperando não, mas tô vendo que me superou Era pra ser eu, o povo no dia do casamento Te esperando no dia do casamento Te esperando no altar Te esperando no altar Te esperando no altar Pra fazer os votos e juramento Naquela hora Meu coração quase parou Tava esperando não, mas tô vendo que me superou Era pra ser eu, o povo no dia do casamento Esperando no dia do casamento Pra fazer os votos e juramento Prometendo te amar e ser feliz pra sempre Lucas Marrocha Marrocha Tem amores da vida que não são pra vida Esse caso eu e vocês Vamos atar Que é o mix, fala que é o mix Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse um dia chega 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 chamado pelo nome E quem chamou de amor Na boca aqui E o nosso pra sempre Infelizmente não E apesar de não O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não Apesar de não valer o amor que ocorre O mesmo que você liga o foda se segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Alô, Mizzinho Produções Alô, Rodrigo Produções Alô, Rodrigo Produções Em nome da MP Produções Alô, Marão Calviz Gravações Pelo nome Que esse amor de amor A boca Alô, areia Alô, acabou E o nosso prazer Infelizmente não vingou E apesar de não te promover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o amor que eu tô bebendo Eu tô bebendo Chaga baixinho, 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 baixinho Apesar de não te promover Apesar de não te promover Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o amor que eu tô bebendo O amor que eu tô bebendo Se você liga o porto Apesar de não te amo Apesar de não te amo Apesar de não te amo Bloqueado, mais uma nova que tá gravando ao vivo Para Diego Claudineiro Sardes Alô, Claudineiro Tô aqui bebendo um botiquinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais é caí Só que agora bebeu, tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração age O prefixo é sete, cinco, oito, um, dezenove, nove, oito, cinco, um Alô, barão, alô, barão Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olhos chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olhos chorando e dando porrada na mesa Derrata, derrama a cerveja Tô aqui bebendo e um cote que diz que nossa cerveja E pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais Alô, Xande! Alô, Xande! E bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9912 Quem tá comendo cachaça? Alô, meu cervejeiro aí, ó! Oi! Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olhos chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olhos chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Vem na pressão, meu avô! Vem na pressão, meu avô! A culpa é da saudade que tá causando esse sufoco Tá saindo pelos pós e me desmanchando aos fogos Se você levou a goia, pode partir direto pra Kalila aí, viu? Então não venha criticar quem tá comendo cachaça hoje aí, ô! E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você! Alô, coitê! Alô, gente! Alô, Jones! Bora tomar cachaça! Hoje tá linda na hora! Alô, Zé e Tônia! A culpa é da cachaça! Gravando tudo, Adriano, C10! E me desmanchando aos fogos Me dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Ei, me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Me diz aí Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza Arronde, arronde Jone Espírita e Segundo Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na terra Do meu celular Perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Aí que mora o perigo Aí eu caio lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa deixa minha raiva cega Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou Fica mais Quem vai na cama, vale a pena, vale o risco Aí que mora o perigo Aí eu caio Eu sei das consequências É que vale a pena É que vale a pena, vale a pena Porque é um arranhão pra quem já tá Aí eu caio lido Aí que eu sei das consequências Às vezes assim morrido É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fudido Alô, Barão, alô, Barão Gravando tudo ao vivo É o mix Eu falei que é o mix Alô, vovozuna Marquinho nas cegas É só enxerga e derramando Olha meu fotógrafo, Alassade Diabo Louro Me ligou de madrugada Disse que tá com saudades A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ver Esquece, esquece, esquece Eu conto fraco, é tua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço Aquelas paradas loucas que eu faço com você Se ligou de madrugada Disse que tá com saudades Disse que tá com saudades A essa hora é covardia, é sacanagem A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, é tua vozinha no ouvido Que eu tô com saudades E eu me inscrevendo Vai beber E perdi pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Ele pede pra aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas para baixinho, baixinho, baixinho Não tem dia, não tem hora e nem lugar É em cima do colchão, é do sofá Quando quiser me usar É só me chamar que eu vou chamar É só me chamar Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Dispassadamente Mas não na frente Alô, Vila Verde! Vila Verde! E como eu vou falar pro meu amor? Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor? Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor E se ela descobrir eu perco ela e ela E choram na dispensa E choram na dispensa M de mulher Mas não na dispensa Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor? E que esse amor Se ela descobrir eu perco ela e ela Que é uma vida dupla Você que tem sua amante Você mulher também Que seu ficante Imagine você tá triste Por um contatinho Aí seu outro contato Ele pergunta por que você tá triste Tá triste por que amor? Como eu vou falar pro meu amor? Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é um gano Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela E como eu vou falar pro meu amor? Que eu tô sofrendo por amor Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Mais uma, mais uma, mais uma Lucas! Para não falar Que solteira cê tá bem melhor Terminamos já faz 22 horas Tô dizendo se prepare pro pior Você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer Coitê! Alô, coitê! Quem sabe aí, ó! O mal do amor É a desfazer a minha ponte de novo Esquece, esquece, esquece! O mal do amor Ninguém comemora quando peca O mal do amor Daqui a pouco sua cabeça expir Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado o amor Quando você vê o tamanho da sua cama Se perderam o labirinto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer Alô, meu lado esquerdo Meu lado esquerdo Alô, gente Eu no seu lugar, eu acho que eu Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já botei Joga baixinho, banda Joga baixinho, joga baixinho Se fosse você eu não comemorar Eu no seu lugar Daqui a pouco sua cabeça esfria É vida Se fosse você eu não comemorar Eu no seu lugar, eu acho que eu chorava Quem comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça Eu já botei Superado o amor Baseado em fatos reais O nome da música é Espinhos Marquinhos na Seclas Alô, Coitê Senta aqui Fale o que tem pra falar Não adianta ter vontade Se falta coragem pra arriscar Porque não dá mais pra mim A corrimência entre nós dois Sinto que seu amor por mim Dá do tamanho de um brown de arroz Já não me chama pra tomar café Sai junto, mas você não quer Pra você virei alguém qualquer Me diz o que mudou aí Que teu abraço tem expiou Teu beijo me arranha Sinto que eu tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem comprar o amor De alguém que não sabe o que era amar Já não me chama pra tomar café Sai junto, mas você não quer Pra você virei alguém qualquer Me diz o que mudou aí Que teu abraço tem expiou Teu beijo me arranha Sinto que eu tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem comprar o amor Joga baixinho, manda Eu conduz essa música Vou direto pra Calil Desabafar as mágoas E teu abraço tem expiou Teu beijo me arranha Sinto que eu tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço Uma relação que você não é amado Pra curar o amor só com o novo amor Então se a pessoa não te der valor Cega vir de frente Passe pra outra Teu beijo me arranha Sinto que eu tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Encontrar o amor Encontrar o amor De alguém que não sabe o que era amar É melhor eu ir Às vezes um ponto final É o melhor pra mim Eu pra seguir A rocha Coitê rocha Alô dona Tônia Abraço dona Tônia Alô dona Tônia Alô dona Tônia Alô dona Tônia Alô dona Tônia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto